Salve galera, bora pra mais um vídeo no canal, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a análise de SG da rodada 29 e vou trazer também dois times pra liga premiada, então vocês vão poder escolher um dos dois pra poder colocar na sua liga até fechar ali a zaga ali dependendo, beleza? Vou dar algumas dicas também, então vambora aí para o conteúdo se tá gostando se inscreva no canal galera, não se esqueça também que ajuda bastante no crescimento e deixa aquele likezão pra gente pro YouTube recomendar pra mais pessoas, show? Então vambora pro vídeo Então salve galera, vamos iniciarmos aí a análise de SG, depois a gente vai montar os dois times aí pra liga premiada por enquanto vamos começar aí, top 3, a gente devia só né, top 3 aí é o América Mineiro porque o time do Ceará é um dos piores mandantes aí, vamos ver os últimos cinco jogos aqui, do Ceará como mandante ganhou apenas do Santos naqueles 2x1 que o Santos entregou a paçoca né então aqui o confronto direto também é favorável para o América Mineiro segurou dois SG's com esse mando de campo a favor do Ceará e os últimos cinco jogos do América Mineiro fora de casa, o América Mineiro tomou apenas dois gols então lógico que ainda tem um jogo da rodada 28 pra finalizar né, o América joga fora de casa contra o Cuiabá mas mesmo assim, mesmo se tomar gol do Cuiabá, o América Mineiro é um excelente time pra rodada os caras estão jogando bem ali, o Mancini acertou ali o time, então olha pra você ver os últimos cinco jogos do América fora de casa, ele venceu duas, empatou duas e tomou apenas dois gols, excelente time pra gente apostar nessa rodada já vejamos aqui também os últimos cinco jogos pensando, sem mando de campo ali, olhando geral né os últimos cinco jogos no geral, o América Mineiro segurou 3 SG contra o Ceará, foi um 2x0 e um 2x0 e o mando de campo ali, tanto faz ali né, a questão, ó, o América Mineiro nos últimos cinco jogos segurou 3 SG, inclusive foi os três últimos, então o América Mineiro vem muito bem aí, até na tabela aqui o América Mineiro deu uma subida aqui ó, o América Mineiro é o oitavo colocado, olho nesse Mancini que tá querendo a vaga aí da Libertadores novamente tá, que é o Santos aqui ó, já jogou o Goiás tá aqui abaixo, o São Paulo também tá lá embaixo com 37 pontos então acredito aí que o América Mineiro vem muito forte pra esse confronto, tá, o Ceará é 15º colocado então vamos embora agora pro top 2 de SG aí, é o Corinthians, novamente jogando em casa aí logo contra o Cuiabá o Corinthians nos últimos cinco jogos dele, independente do mando de campo, ele segurou 2 SG segurou contra o Bragantino e contra o Fluminense, inclusive são dois times excelentes aí que atacam muito então aqui com o mando de campo do Corinthians, nos últimos cinco jogos aí com o mando de campo ele segurou 3 SG, então aqui a questão também né, que ele vai ter um jogo aí na rodada que é muito favorito também, contra o Atlético-Cuinense, no confronto direto não temos muitos jogos o Cuiabá é um time que faz poucos gols, nos últimos cinco jogos do Cuiabá ele marcou aí, gol contra o Atlético-Paranaense, contra o São Paulo e contra o Atlético-Cuinense então aí é um jogo que se você for olhar o confronto histórico, não passa tanta segurança né mas as odds, 1.60 para o Corinthians que é muito favorito o Cuiabá fora de casa tem uma média muito baixa de gols então aí, o Corinthians é o top 2 nosso, com grande potencial de se segurar esse SG então vamos embora agora pro top 1, top 1 um pouco mais seguro e aí enfrenta um adversário que não marca muitos gols fora de casa então já vou colocar ele na tela, sem muita delonga o nosso top 1 é o Atlético-Paranaense Furacão que vai pegar o Juventude o Furacão tomou de 2x0 pro Santos então pra essa rodada ele vem com quente contra o Juventude ó, nos últimos cinco jogos do Atlético-Paranaense com o mando de campo ele segurou apenas dois SG, contra o Palmeiras e contra o Fluminense então a gente vai clicar um pouco mais abaixo né porque teve jogos da Libertadores que estão inclusos a gente vai olhar somente para o brasileiro, se mantém aí mesmo esquema porque ele segurou o jogo contra o SG contra o São Paulo também então aqui ó, contra o São Paulo seria um jogo ali pra somar na frente né daquele jogo da Libertadores, que ele segurou esse SG contra o Palmeiras aquele 1x0 e o Juventude fora de casa não tem nem o que discutir né nos últimos cinco jogos marcou apenas um gol então aqui o confronto direto muito favorável faz com que o Atlético-Paranaense seja o top 1 aqui também no confronto direto ele segurou dois SG então tem uma zaga do Atlético-Paranaense na Liga Premiada você precisa fechar aí em cima disso, vamos embora trazer agora dois times pra Liga Premiada galera, antes de trazer aí os times da Liga Premiada a gente vai fazer o convite pra vocês pra participar da minha Liga Mensal aí Liga Gangster 2022 aqui a gente colocou baseado em 80 times mas a gente conseguiu fechar em 69 times no mês 9 então no mês de outubro aí quem quiser participar né tem até meu número aqui ó só entrar em contato comigo lá no WhatsApp que eu vou adicionar você no grupo pra gente poder trocar uma resenha também então quem quiser participar da Liga Mensal é só chamar lá que a vaga, até que diga eu tenho que chamar até a abertura do mercado ou seja, então você tem aí até o fechamento da rodada 29 sábado ali então até dia 1º você tem a oportunidade de poder aí entrar na Liga Mensal de Outubro beleza? então galera, vamos embora agora para os times então vamos embora galera, montar esse time aí o primeiro time da Liga Premiada vamos começar com a zaga do Atlético Paranaense então a gente começa aqui com o goleiro Bento na parte da zaga a gente sabe que o Thiago Heleno que joga aqui também tem o Pedro Henrique né mas o Pedro Henrique não está provável aqui no Cartola Express vejamos aqui ó então tem o Pedro Henrique a gente vai optar por ele aqui por enquanto e na lateral eu vou colocar apenas um e não vou colocar o outro eu vou com o Kelvin aqui ó é o único que está provável também então a gente vai vir, por que eu vou fazer isso? que eu vou colocar o Teranzo no meio de campo Teranzo em casa aí contra o Juventude no meu ver tem grande potencial de estourar eu e o Teranzo para fazer uma boa pontuação o próximo confronto que a gente vai olhar alguns jogadores interessantes é Flamengo e Bragantino também sábado às 19h de cara já vou colocar o Arrascaeta aqui porque o Arrascaeta tem média básica vem jogando muito bem então dá para fechar esse nosso meio outro jogador também do Flamengo que eu vou colocar fazendo uma dobradinha é o Everton Ribeiro veio da seleção aí está empolgado aí então o Everton Ribeiro pode ser também um grande jogador para diferenciar aí também a gente vai focar no Flamengo com o Pedro no ataque também contra o Bragantino lógico o Gabriel também é o mais excelente mas por enquanto a gente só vai com o Pedro que eu vou dar para outras peças aqui mais importantes na frente então para esse segundo atacante nosso a gente vai com o Cano pega o Atlético Mineiro aí o Cano é um cara enjoado tem marcado os golzinhos e o Galo não tem vindo tão bem então o Cano pode guardar um gol ou outro ali então vai estar no nosso time aqui na frente e para fechar esse trio de ataque a gente vai lá para o jogo do Corinthians que o Corinthians aí tem muito favorito na rodada então a gente vem com o Iuro Alberto jogando em casa contra o Cuiabá sabemos que o Cuiabá é um time que toma poucos gols então a gente só vai optar por um jogador aí que é o Iuro Alberto na lateral a gente traz também aqui o Fábio Santos Fábio Santos para fechar esse time aqui com dois caras do Corinthians o Corinthians também tem grande potencial de bem esse aí ficou o nosso primeiro time com a zaga com foco no Atlético Paranaense Fábio Santos na lateral dobra do Flamengo meio de campo com o Rascaeta e Héctor Ribeiro Pedro na frente Cano e o Iuro Alberto Teranz na meiuca para fechar beleza? então esse aí ficou o primeiro time vamos embora agora para o segundo time dessa nossa Liga Premiada então galera para esse segundo time nosso da Liga Premiada a gente vem com a zaga toda do Corinthians aqui a gente traz o Balbuena que estava para a seleção então provavelmente ele deve jogar então vai estar aqui no nosso time já adiantei na escalação dele no meio de campo Rascaeta, Alain Patrick e Teranz então a única mudança foi a entrada do Alan Patrick na meiuca no lugar do Héctor Ribeiro no ataque a gente tem o Pedro Pedro Raul e Hulk então eu trouxe o Hulk aqui no outro eu fui com o Cano aqui eu trago o Hulk e também trago o Pedro Raul Goiás joga em casa contra o Fortaleza e é um grande nome para a rodada também estou gostando até colocar ele no meu time principal vamos ver como é que vai ficar durante o fim de semana os jogos como é que vai estar os times vamos ver o jogo do Fortaleza também que pega o Flamengo você vai ter uma massa pecada você vai partir muito para cima porque se ceder muito contra-ataque a gente sabe que o Pedro Raul pode ser uma excelente em casa ele mete gol show galera então esse aí ficou os dois times de hoje e o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou galera deixa aquele likezão para a gente se inscreva no canal quem quer me seguir também vou deixar na descrição do vídeo o Instagram vou deixar passando um bannerzinho para vocês poderem quem quiser acompanhar lá é Golden Fishing e vou deixar na descrição do vídeo também o link para vocês clicarem tem também a indicação de três vídeos bacanas de cartola express na descrição tem uma liga premiada médios também e quem quiser participar da minha liga mensal de outubro é só mandar mensagem lá que até sábado a gente vai fechar aí para poder fechar essa liga show Tchau 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 Tchau